Fala importador, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui da China Gate para te perguntar você quer ter o endereço na China para redirecionar, juntar todas as suas cargas de importação empresarial? Ou quer saber por que isso pode ser uma grande virada de jogo aí no seu negócio? Se você se interessa por esse assunto, fica aqui que eu vou te explicar direitinho. Lembrando que nós estamos falando de importação por CNPJ, tudo certinho, legalizado, para receber com nota fiscal aí no seu endereço, pagando impostos. Não estamos falando de importação pessoa física, para uso e consumo e nem de dropshipping, beleza? Então vamos lá, você ter um endereço na China para importar produtos por CNPJ pode ser muito, muito vantajoso e às vezes não só vantajoso como a diferença entre viabilidade e prejuízo. Vou te explicar o porquê. No Alibaba, se você for comprar, o Alibaba é o maior site de compras do mundo e se você for comprar lá, você vai verificar que o frete é muito caro. E por que é muito caro? Porque o frete selecionado no Alibaba para o Brasil é um frete aéreo. E o frete aéreo é muito caro. Uma caixa que você traz, uma caixa dessas que eu tenho aqui atrás de mim, no aéreo você vai pagar hoje, quando eu estou publicando esse vídeo, aproximadamente 200 dólares de frete. Isso é o que estão cobrando lá no Alibaba. Só que se você trouxer por navio, com os mesmos 200, 250 dólares, você consegue trazer aí 20 vezes mais caixa, 15 vezes mais caixas. Então, o valor de uma, você traz 20 no Marit. Ou seja, o frete é muito, muito, muito mais barato. E às vezes algumas pessoas me perguntam, ah, mas no Alibaba o frete é 10 vezes mais caro que o produto. É que frete não tem a ver com o valor de produto. Frete tem a ver com o volume da carga e com o peso, independente do que você coloca lá dentro. Agora, tanto no Alibaba como qualquer outro site que você pode conversar com os fornecedores, alguns fornecedores vão te dizer que mandam por navio. E aí você pode entender que isso é uma grande vantagem, porque daí o frete vai ser mais barato. Só que não, porque aqui tem uma grande pegadinha que eu não canso de falar. Faz 3, 4 anos que eu falo isso, quase todas as semanas. Mas ainda assim, eu não consegui fazer com que todos que precisam dessa informação tenham essa informação. O frete por navio é barato. Mas você não paga só o frete em uma importação marítima. Você paga também os serviços do porto que vai receber a tua carga, armazenar para que seja fiscalizado na Receita Federal e depois enviar para uma transportadora. Ou disponibilizar ali uma transportadora para vir coletar. Esses serviços, especialmente a armazenagem, você vai pagar no mínimo uns 8 mil reais independente do número de caixas. Pode ser uma caixinha dessas aqui, 10 caixinhas, 20 caixas, 30, 40, 50 caixas. Passou pelo porto, eles vão cobrar os serviços ali para fazer toda a separação, a disponibilização, a armazenagem e tudo mais. 8 mil reais, às vezes mais que isso. Esses 8 mil reais não é exatamente uma tabela. Pode ser um pouco menos, 5, 6, 7. Pode ser bem mais, 10, 11, 12. O fato é que vai vir aqui uma despesa que você não estava preparado e provavelmente vai inviabilizar a sua carga se você não soubesse dessa informação que eu estou te passando aqui. Imagine só, você compra 10 mil reais de produto, o fornecedor te manda por navio, você paga mais, sei lá, mil reais de frete, dependendo aí do volume da carga. Quando chega aqui, entra mais 8, 9, 10 mil reais de despesa que você não estava preparado para pagar. Então aí sim é um grande problema. E não é raro clientes que não conhecem a China Gate, clientes que não conhecem esse tipo de informação que eu estou te dando, chegarem aqui na gente e falarem, meu Deus, preciso de um serviço de despacho, de liberação lá no porto. Estão me cobrando isso. Depois que a carga entrou para o porto, vai para o tal de uma tabela pública lá, baubau, não tem jeito. Ou paga e tira, ou dispensa a carga lá para destruição e você vai perder todo o seu dinheiro. Aliás, ia perder todo o seu dinheiro, porque agora você não vai fazer mais isso. Porque tendo um agente na China, um endereço na China, na verdade nem todos fazem, mas nós fazemos. A gente já calcula tudo para você e te dá o preço do produto colocado na sua porta, já incluindo essas despesas, já incluindo os impostos, tudo certinho, até o frete rodoviário brasileiro do porto até a sua porta. Uma outra vantagem que você tem ao ter um endereço na China, um agente na China, é que você tem acesso a mais fornecedores, porque existem fornecedores que não vendem para você se você quiser que eles exportem da China para o Brasil. Eles só te vendem se entregar dentro do território chinês. Por quê? Porque eles são pequenos e não são exportadores. Então eles não têm licença, não querem ter a burocracia de fazer uma exportação para fora da China. Porque quando ele exporta da China para fora, no caso nosso, para o Brasil, ele precisa declarar que ele é um exportador, ele tem que receber dinheiro de fora, tudo isso é um grande problema ali para eles no sentido de dar trabalho, de burocracia e tudo mais. Agora é muito fácil, qualquer loja, qualquer vendedor na China, fornecedor, vai te entregar dentro da China, porque daí para eles é muito fácil. Então com isso você tem acesso a uma gama maior, a um número maior de fornecedores e de mercadorias para você rodar bem o teu negócio aí com mais lucro. Bem, essas são as principais vantagens de você ter um endereço, ter um agente na China e se você quer rodar sua importação dessa forma, considere o nosso serviço de importação em contêineres compartilhados chamado Importação Digital. Você paga apenas R$ 1.500 por ano, pode importar quantas vezes quiser, e a cada importação você paga 10% sobre o valor da carga e um valor fixo por metro cúbico, já incluso esse serviço caríssimo que eu falei para você aí de armazenagem, fora que está incluso também o desembaraço aduaneiro e o frete. O link está na descrição, assista ao vídeo que eu preparei lá para você continuando essa conversa e entre por Importação Digital para você começar a comprar na China, trazer barato para o Brasil e revender com muito lucro. Importação Digital é o jeito mais fácil e de baixo custo de você comprar na China e trazer para o Brasil. Ao fazer sua inscrição, meu time vai te chamar no WhatsApp para te dar um oi, estruturar o teu projeto, ver tudo o que você precisa para a gente começar a trabalhar juntos. Toca aí no link e eu te espero aqui do outro lado. e aí Obrigado.